Uma hora e dezessete minutos, esse é o nosso último bloco e agora você vai acompanhar quais são as regras do quarto bloco. No quarto e último bloco, os candidatos fazem as considerações finais. A ordem foi pré-sorteada. O tempo será de dois minutos para cada um. Todos estão aqui, mais uma vez, você que está do outro lado acompanhando o nosso debate nessas eleições de 2018. A gente está indo para o nosso último bloco, momento em que cada candidato vai ter dois minutos para poder fazer as considerações finais. Todos os candidatos voltaram depois do intervalo e o candidato Amazonino Mendes não compareceu a esse debate. Vamos lá colocar o nosso cronômetro na tela, de acordo com o sorteio que foi feito um pouco mais cedo com os assessores e a equipe da produção do programa. O Wilson Lima é o primeiro candidato que vai fazer as considerações finais. Dois minutos na tela, candidato. Meu amigo, você me acompanha no dia a dia e eu acompanho também o seu problema, a sua dificuldade, principalmente na área de segurança pública. E a gente percebe que o governo tem estado calado nos últimos anos. Em 2008, o orçamento do Estado era de 6 bilhões de reais. Para esse ano, ele está previsto em 15,8 bilhões. O que mudou na tua vida nos últimos 10 anos? O orçamento praticamente triplicou. Os índices da violência também, só que índices negativos. Nesses 10 anos, a quantidade de homicídios aumentou em 147%. O problema não é só aqui na capital, não. Quem está no interior também perdeu o sossego, também perdeu a paz. Hoje não tem como mais você dizer assim, ah, eu vou ali no município de Manacapuru para fugir dessa violência. Porque a violência também está lá. Eu quero ser governador porque eu quero ajudar a resolver problemas como esse. Nós precisamos de gente como a gente, de pessoas que entendem a nossa dificuldade, de pessoas que entendem o que a gente passa no dia a dia. Quem passou pelo governo já deu sua contribuição, teve a oportunidade de fazer, teve seus erros, teve seus acertos, mas já está mais do que provado que a experiência deles não ajudou a diminuir os índices de criminalidade. Eu tenho a liberdade para fazer o que tem que ser feito. Eu conheço o problema. Eu sei como resolver. Estou andando do lado de pessoas que representam o novo. Do defensor Carlos Almeida, que é o nosso vice. Do candidato a Senado, Luiz Castro, número 180. Por isso, eu convoco você, meu amigo da capital, do interior, a fazer parte dessa mudança, a fazer parte da transformação. Você é dono do seu voto. Meu número é 20. A bronca é comigo. Eu quero saber se é com você também. Obrigada, candidato. Na lista de sorteios, quem fala agora é o Berg da UGT. Dois minutos na tela, por favor, no nosso cronômetro. Dois minutos. Candidato Berg, fala a sua. Você que está nos ouvindo. Nós estamos candidato ao governo do Estado para tentar colocar até em prática o que nós aprendemos na faculdade. Minha formação é administração de cidades, administração pública. E nós estamos vendo que o caos que está na segurança, na educação, na saúde, falta de habitação, isso só é falta de gestão. E nós estamos colocando o nosso nome porque nós entendemos que o projeto que nós temos, ele vai fazer com que as políticas públicas voltem a implementar, a ter no nosso Estado. O governo que está atual já vem de longos anos, mais de 20 anos. Vem prometendo, prometem, prometem que vai fazer e nada está acontecendo. Então, chegou a hora da mudança e nós estamos pedindo o seu voto, que você aposte e nos dê o voto de confiança. 50 é o nosso número e estamos fazendo a diferença. Dentro da área de segurança, o nosso projeto é um projeto preventivo, é um projeto que vai prevenir antes das coisas acontecerem. Nós estamos hoje órfãos de segurança pública. Os nossos policiais militares, eles estão mendigando para poder ou trabalhando com seus próprios recursos, porque em algumas situações o Estado não está fazendo o papel dele. Isso é falta de gestão e isso nós não vamos deixar acontecer. Quando nós colocamos que vamos implementar o batalhão dentro dos transportes urbanos, o que vai cuidar exclusivamente disso é porque as pessoas, aqueles que são mais humildes, que andam nos nossos ônibus, hoje eles estão pedindo que nós fazamos a segurança pública. Nós não vamos cuidar do patrimônio de quem é dono do ônibus, nós vamos cuidar da vida do cidadão. É isso que nós estamos fazendo. 50 neles é a oportunidade que nós estamos colocando. Se você quer mudar, você que é trabalhador, você que aposta na mudança, a hora é agora. 50 neles. E eu digo para vocês, não vão se arrepender porque é ficha limpa, nunca foi maculado. Estamos vindo pela primeira vez para a política, mas para a vontade de fazer e não... Obrigada, candidato. Davi Almeida está agora com a fala das considerações finais. Gostaria de colocar, por favor, o cronômetro na tela. Dois minutos. Candidato Davi Almeida. A velha política está desesperada com a forma de administrar que nós empreendemos à frente do governo do Estado, quando fui governador interino, por quatro meses ano passado. Acordo cinco horas da manhã para trabalhar. Sei as tuas dificuldades. Conheço os teus problemas. Só no Rio Preto da Eva. Ramal do Baixo Rio, Ramal do Alto Rio, ZF9 e Procopio. Se você for lá para o Iranduba, você vai ver que um sonho de 40 anos do Ramal do Janauari nós asfaltamos. Vá para Manacapuru e vá andar no Ramal do Arapapá. Nós concretamos aquele ramal. Vá para Nova Olinda do Norte e você vai ver que a estrada do Fontenelle foi entregue e inaugurada por mim. Eu vou só me ater a esses. Vamos lá para o Manaciri, Ramal do Cobra, Ramal do Adiroba. Eu dei ordem de serviço em diversos ramais. Na educação, por que não tem a data base? Período de condutas vedadas. Em vez de eu dar tablet para o professor, eu coloquei até 20 mil reais no bolso do professor de uma só vez. Maior abono da história da educação. Ao policial pagar a data base também não dava condutas vedadas. Fiz a maior promoção. Na polícia, a promoção que eu fiz foi maior em quatro meses do que em quatro mandatos de candidatos que estão nesse momento disputando essa eleição. É por isso que não se conformam. É por isso que estão desesperados. E eu quero te chamar, eu quero te conclamar. Eu quero dizer para você. É possível se viver no Estado melhor. Eu tenho boas novas para você que está me assistindo. Eu estive num lugar onde são as oportunidades, o lugar de mudar a vida das pessoas. É por isso que eu quero ser e sou candidato a governador para mudar a realidade do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas pode ter sim melhor serviço de saúde, de segurança, de educação, de infraestrutura e produção rural. É por isso que eu peço a sua oportunidade. Eu fiz em quatro meses mais do que governadores em quatro anos. E eu quero te convidar para nos próximos quatro anos mudarmos a história do Amazonas. Obrigada, candidato. Quem fala agora, quem faz as considerações finais é a candidata Lúcia Antônia. Eu vou pedir o cronômetro, por favor, no lado, no canto superior da tela. E agora a candidata Lúcia Antônia faz as considerações finais. Candidata, dois minutos. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade do debate. Eu penso que é importante que a população conheça um pouco mais de cada um que está disputando o governo do Estado. Quero dizer que nós estamos numa eleição onde tem dois projetos muito claros e muito nítidos em disputa. De um lado, tem um projeto de desenvolvimento econômico com inclusão social, que eu represento, que é o projeto iniciado com o presidente Lula, que é o nosso candidato à presidência da República. E, do outro lado, o projeto do desemprego, do arrocho salarial, da retirada de direitos do trabalhador para gerar ainda mais privilégios para a meia dúzia. Portanto, eu espero que você acompanhe comigo essa luta de resgate da felicidade do povo brasileiro, de poder ter o seu filho na escola, de poder ter sua casa própria, de poder ter uma vida melhor e garantir um futuro melhor para o nosso Brasil. Portanto, para que isso aconteça, é preciso que você vote certo, votando Lula presidente, Lúcia governadora, Vanessa senadora, e eleger uma bancada de deputados federais e estaduais que tenham compromisso com esse projeto. Escolha entre os candidatos do PCdoB e do PT, para que a gente possa avançar, romper com isso que está aí, porque esse atraso, esse desgoverno, ele precisa parar antes que ele acabe com o Brasil. Nós precisamos, e aí eu faço aqui um apelo em especial, as mulheres e a juventude, nós não podemos perder a nossa esperança, mas acima de tudo, não podemos perder a nossa dignidade e a responsabilidade que temos com a nossa família e com a nossa sociedade. Vamos juntos construir um Brasil melhor e um Amazonas para todos. 65, Lúcia Antônio. A senhora tem 14 segundos. Tem 15 segundos. Pois é, então a gente continua nessa luta e dizendo, preste atenção, porque não são palavras, são práticas que vão te mostrar quem está de um lado ou do outro. Conversa todo mundo tem, mas é preciso entender o que cada projeto... Muito obrigada, candidata. Dois minutos no canto superior da tela. Quem fala agora é o candidato Omar Aziz, do PSD, o último candidato aqui nesse bloco das considerações finais. Cronômetro na tela. Candidato Omar Aziz, a palavra é sua. Eu quero agradecer a TV em Tempo por esse debate, a todos os candidatos e a nossa mediadora. Mas quero dizer a você que eu fui secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E naquela época as galeras dominavam os bairros de Manaus. Eu e você, num trabalho social e repressão e prevenção, conseguimos acabar com as galeras naquela época. Você se lembra disso? Criei o Galera Nota 10, que funcionou até o último dia do meu governo. Infelizmente, acabaram. Nós fizemos o Ronda nos bairros. De dez pessoas, nove ou oito pessoas, dizem que foi um bom programa. Agora chegou a vez do Ronda Total. Tecnologia. Não será um programa da Secretaria de Segurança, é um programa de Estado. É um programa que envolve as instituições religiosas, envolve as prefeituras, envolve todas as secretarias a fim para que possamos oferecer oportunidade para os jovens, para a população, mas também trabalho de repressão. Fui governador da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Valorizei você, policial. Você tinha data base e eu cumpri tudo aquilo que eu me comprometi com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Eu não preciso aqui prometer aquilo que eu não posso fazer. Você me conhece, você sabe que dessa área de segurança pública eu conheço bem. Trabalhando juntos, dando capilaridade, dando transversalidade, iremos conseguir resultados positivos e resultados que vão fazer bem a você e a sua família. Por isso, eu quero pedir o seu apoio para que a gente volte, diminua a violência da cidade, o Estado possa ter autoridade sobre o crime organizado. Um abraço, uma boa tarde a todos e a 55. Muito obrigada a todos os candidatos que aceitaram o nosso convite, que vieram hoje aqui para conversar conosco. Muito obrigada aos candidatos que se dispuseram a conversar sobre segurança pública. Falamos sobre propostas, falamos sobre ideias. E na próxima terça-feira, no dia 28, todos eles estarão aqui de volta para a gente falar de geração de emprego e renda. Não se esqueçam que em Boca do Acre, pela rádio Eu e Você, às duas da tarde, todo o debate será retransmitido. Muito obrigada a todos que vieram e que acompanharam esse debate. Primeiro, para você que está aí do outro lado, uma ótima tarde. TV em Tempo, eleições 2018. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.